Opa, tudo bem? Eu resolvi fazer um curso rápido de SQL. Vou usar aqui o MariaDB, que é um fork do MySQL. Mas, santo faz, na verdade eu quero que você entenda SQL. Por que eu resolvi fazer esse curso? Estou vendo a galera chegar aí no mercado de trabalho. O pessoal estudou JavaScript, estudou bastante JavaScript. Está chegando uma geração agora aí muito, muito legal de trabalhar. Há um pessoal que já veio com uma outra cabeça. A web está evoluindo de um jeito muito rápido, muito legal mesmo. Mas o pessoal só sabe trabalhar com MongoDB. Banco de Dado Não Relacional é muito legal. Eu fui usuário lá do CouchDB, lá no início. Fui dos primeiros usuários do MongoDB. Sou apaixonado pela ideia. A gente faz bastante coisa aqui em Node, usando modelos não relacionais de dados. Bastante coisa com o Google Firebase. Mas se você for trabalhar para o mercado corporativo, você tem um legado enorme em SQL. E para muitos dos problemas novos, a solução ainda é bancos de dados relacionais. A gente tem que usar, não tem como fugir disso. É o dia a dia de quem trabalha para o mercado corporativo. Bancos de dados relacionais. E eu estou vendo muita gente que é programador e que para poder ser full-tech de verdade, só falta saber um pouco de SQL. Então eu resolvi fazer esse curso. É um curso rápido. Eu vou te mostrar só o que você precisa saber mesmo. Não é um curso avançado, mas ele vai te dar aquilo que você usa 99% do tempo no dia a dia de um programador. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é instalar o seu banco de dados. Então eu estou usando o Linux aqui. Eu vou usar a apt install. Já estou como root aqui. Já deixei assim para não perder tempo. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso instalar o MySQL Server, que é o da Oracle. A Oracle comprou o MySQL. Ou eu posso instalar o MariaDB. MariaDB é um fork do MySQL, feito por uma galera que saiu de lá quando a Oracle comprou. E eu tenho preferido o MariaDB. Eu tenho tido uns ganhos de performance e algumas funcionalidades bem interessantes com ele. Para o que a gente vai ver aqui, não importa. Qualquer um dos dois vai servir, vai funcionar. Não tem problema nenhum. Inclusive, boa parte do que a gente vai ver aqui vai funcionar igualzinho em qualquer outro gerenciador de banco de dados. Ou com pequenas modificações. Então, ah, mas lá no meu trabalho o pessoal trabalha com Postgre. Não, não tem problema. Vai ter uma diferença de sintaxe que você vai ter que estudar. Uma pequena diferença ou outra ali em relação a tipo de dado, como eu cria tabela e tal. Mas o grosso, toda a teoria, tudo que a gente vai ver aqui funciona para qualquer banco de dados relacional. Legal? Bom, estou instalando então o MariaDB Server, porque eu gosto. E aí ele vai criar para mim o servidor de banco de dados. E ele vai me dar um acesso como root, um acesso autenticado. Eu recomendo a você estudar depois. Principalmente se você trabalha em um ambiente de DevOps. Ou se você de alguma maneira tem que colocar a mão em máquinas que estão abertas para a internet. Servidor de homologação, servidor de produção. Você dá uma estudadinha no script MySQL Secure Installation. Esse cara aqui, tá? Aqui minha máquina é só de desenvolvimento. Está aberta só para mim mesmo. Só para localhost. Então, eu vou deixar desse jeito mesmo. Se eu rodar só MySQL aqui como root, ele já me dá um prompt aqui. Para eu poder executar meus comandos no banco de dados e tal. Show databases. Vai me mostrar os bancos de dados que eu tenho aqui. E aí a próxima coisa que você tem que saber fazer é como criar um banco de dados. Então, eu vou digitar o seguinte comando. Create database. Um negócio importante que você tem que saber é o seguinte. SQL é uma linguagem case insensitive. Então, você não precisa escrever os comandos assim, em maiúsculas. Por que eu vou escrever em maiúsculas? Porque fica mais fácil de ler. Você sabe com muito mais facilidade quando você escreve em maiúsculas o que era o seu comando. Eu vou escrever um arquivo aqui chamado carros.sql. E vou anotar aqui esses comandos. E depois a gente deixa o link aí para a galera poder fazer download. Então, olha só. Fica mais fácil na hora que você está lendo o seu script. Você saber o que é o nome do seu banco de dados, das suas tabelas e etc. E o que são comandos da linguagem se você escreve desse jeito. Mas não é de maneira alguma necessário fazer isso. No dia a dia, quando eu estou fazendo uma tarefa administrativa. Quando eu estou estudando uma query, alguma coisa. Eu costumo escrever em minúsculas mesmo. É comum. É como boa parte do pessoal faz. Quando eu estou escrevendo o código sql dentro do meu código python, php, javascript, seja lá o que for. Aí eu escrevo assim, com maiúsculas aqui nos nomes do comando. É por uma questão de legibilidade. Mas não é realmente necessário, pessoal. O passo seguinte, eu vou criar um usuário para poder ter acesso a esse banco de dados. Isso é importante. Por quê? Você vai ter um servidor de banco de dados que tem vários bancos de dados ali. Você vai ter um servidor de aplicação com várias aplicações rodando. E imagina que, por algum motivo, alguém conseguiu acesso privilegiado a uma aplicação sua. Um hacker quebrou uma das suas aplicações. Ele vai ter acesso, naturalmente. Não tem jeito aos dados daquela aplicação. Mas se você criar um usuário para acesso para cada aplicação, ele vai ter acesso aos dados só daquela aplicação. E não das outras, né? Então, é bem comum a gente fazer isso. Um jeito fácil de fazer. Grunk all privileges on carros. Asterisco. Então, garanta todos os privilégios em todas as tabelas do banco de dados carros. True. Como é que vai chamar nosso usuário? Vai se chamar carros, tá? Eu vou botar na linha de baixo aqui. Carros. Arroba. E aí, aqui eu vou colocar o servidor. Então, eu poderia fazer assim, ó. Carros. Arroba. Localhost. Para ele poder conectar só de localhost. Mas, geralmente, você vai ter um servidor de aplicação rodando fora. Você vai colocar alguma coisa assim, ó. Por cento quer dizer qualquer servidor aqui, tá? Esse por cento tem uma razão de ser. Ele tem um motivo especial na linguagem. A gente vai ver depois, tá? Não se preocupe. Mas o por cento aqui quer dizer qualquer servidor. Beleza? Identified by. E aqui vamos criar uma senha para o usuário carros. Então, eu vou criar uma senha aqui agora. Beleza? Vou copiar esse comando. Colocar aqui no nosso script. Vou botar numa linha só, desse jeito. Ah, no final eu vou publicar esse arquivo. Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai poder clicar. Procura lá que você baixa o arquivo. Bom, tendo feito isso, olha só. Agora eu vou deixar de ser root. Vou lá no meu desktop, aqui. E vou acessar assim. MySQL. Usuário Carros. E a senha vai ser essa senha aqui que eu acabei de criar. E olha lá. Eu consegui acessar. Show Databases. E eu só vejo um banco de dados chamado Information Schema. Que é onde está o esquema das tabelas. E o banco de dados Carros. Não vejo mais nada. Porque eu sou um usuário não privilegiado. Aqui eu só tenho privilégios sobre esse banco de dados aqui. O banco de dados Carros. Mas aí no banco de dados Carros eu posso fazer qualquer coisa. Esse comando, Grandjaw Privilege. Eu já comecei com um comando grande, feio. Você não precisa saber de cor. Por quê? A gente executa isso aqui uma vez na vida. Ou uma vez na vida em cada projeto. Então você não precisa se preocupar. Você não precisa saber de cor aqui. Um detalhe importante. Quando você usa o MySQL, ele te avisa para não fazer isso aqui. Não colocar a senha desse jeito aqui na linha de comando. Tem outro jeito de você acessar. Que é você colocar só "-p". E aí ele vai te dar um prompt para você digitar a linha de comando. Por quê? Por que isso é mais seguro assim? Porque um agressor poderia, por exemplo. Digamos que ele ganhe acesso à minha conta de usuário. Alguém conseguir invadir o computador e ter acesso à minha conta de usuário. Ele poderia aqui pegar a minha senha. Simplesmente olhando o histórico. Então simplifica muito a vida do agressor. Ah, mas eu sou o programador. Eu tenho na minha máquina que está lá o acesso está dentro de um arquivo. PHP, JS, Python, está lá. A senha está lá. Bom, aí não tem jeito. Sinto muito e tal. Mas no caso de você estar só fazendo uma manutenção ou alguma coisa. A senha ali é uma exposição desnecessária. E além disso, está facilitando a vida do agressor. Além disso, tem o seguinte problema. Que o MariaDB, especificamente, ele tenta resolver para a gente. Olha só. Quando eu vou lá na tabela de processos do sistema, esse processo está lá listado. Está vendo? O MariaDB esconde aqui. Ele bota uns xzinhos aqui para esconder a senha. Veja. Mas internamente, alguém com acesso a essa máquina aqui poderia ler a tabela de processos e descobrir qual é a senha através disso aqui. O MySQL, ele até mostra uma mensagenzinha falando ó, não usa desse jeito não. Isso aí é inseguro e tal. Então, fica a dica aí para você. Aqui na minha máquina de desenvolvimento, eu uso assim. Poupa trabalho, né? Bem mais fácil de acessar. Mas em servidor, em homologação, produção, quando eu acesso um servidor, que é uma máquina que está na internet, ou que é compartilhada por qualquer motivo, eu acesso desse jeito aqui e digito a senha, tá? Mais seguro, ok? Bom, vamos finalmente, então, começar a criar nossas tabelas aqui no banco de dados carros, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela para as montadoras de automóveis. Eu vou escrever aqui no script primeiro, porque é mais fácil eu copiar daqui para lá depois. Então, olha só. Create table, ok? E o nome da tabela, montadora. Abre parênteses e aqui dentro vão as colunas que a minha tabela vai ter, ok? Então, eu vou criar uma coluna aqui, por exemplo, uma coluna id, que é um inteiro. Vou criar uma coluna nome. E agora aqui tem uma questão em relação aos tipos de dados de string, tá? De novo, é um crash curse, depois você pode estudar mais profundamente o assunto aí, mas você precisa saber de três tipos de dados de string. Tem um tipo chamado text. Text, ele vai armazenar quanto texto você puser. Ah, um gigabyte de texto. Pode ter um registro com um gigabyte de texto. Naturalmente, isso tem impactos enormes em armazenamento e em performance. Ok? Você dá um select depois nessa tabela para buscar dados. Filtrando pelo nome, vai ser uma performance absurdamente horrível, ok? Porque você está usando um campo texto. Então, você pode usar um outro tipo de campo aqui, que é um campo chamado char, caracteres. E aí, aqui você pode dizer o tamanho. Então, digamos, eu vou chutar um tamanho para o nome. 32, ok? Então, digamos que 32 caracteres seja o suficiente para armazenar um nome. Com isso aqui, uma SQL vai reservar para cada registro da tabela 32 caracteres para armazenar o nome. Então, isso vai funcionar muito melhor, você deve imaginar, em termos de performance. Em termos de ter que fazer um filtro pelo nome aqui. E também muito melhor em termos de espaço em disco, de quantidade de armazenamento, ok? Vai ser muito mais econômico. Você pode ser ainda mais econômico em armazenamento, armazenando com um outro tipo aqui, que é o tipo Varchar. Então, o Varchar tem uma performance ligeiramente pior. Vale a pena usar Varchar, não é um impacto significativo em performance. Mas ele vai ter uma capacidade de armazenar dados muito melhor. Ele vai armazenar esses dados com tamanho variável. Então, se o nome pode ter três caracteres, ou 30, ou 32, então, usar um Varchar vai fazer com que as linhas que têm três caracteres gastem menos espaço. É necessário gravar ali um pequeno metadado para indicar o tamanho do texto. Então, o Varchar, na verdade, se você tiver tamanho fixo, como, por exemplo, a placa, né? Na hora de criar a tabela do carro lá, a gente vai criar a placa. A placa é um Shard Set, né? As placas aqui do Brasil e do Mercosul têm sete caracteres. Colocar Shard Set é muito mais econômico em termos de tamanho do que colocar Varchar de sete. Por quê? Para armazenar sete caracteres com Varchar, o banco de dados tem que colocar um sinal, um indicativo ali, dizendo que, olha, o tamanho desse aqui é sete. Então, ele vai gastar oito caracteres para armazenar. Então, se o tamanho é fixo, use char. Se o tamanho é variável, use Varchar. Então, o nome da montadora é variável. Eu vou ter General Motors e vou ter Forg. 4 caracteres e sei lá quantos. Não contei. Então, eu vou deixar 32 aqui assim. Mas é variável, é um Varchar. Eu quero também guardar da montadora um campo do tipo Data. Então, eu vou colocar assim, ó. CreatedAt, que é um campo DateTime, data e hora. E um outro UpdatedAt. Que também é um DateTime. Dessa maneira. Então, a sintaxe aqui, ela é razoavelmente simples, tá? CreateTable, nome da tabela, campo, tipo. Campo, tipo, campo, tipo, campo, tipo. Legal? Depois do tipo, você pode colocar outras características, outras coisas aqui. Então, por exemplo, o campo inteiro aqui, ID, eu quero dizer que ele é AutoIncrement. Quer dizer, ele tem AutoIncrement. O primeiro ID vai ser 1, o segundo vai ser 2. E assim por diante. Sozinho, o banco de dados vai cuidar disso. E eu quero dizer que ele é Primary Key. Ele é a chave primária dessa tabela. Então, quando eu tentar buscar uma montadora pelo ID, a performance vai ser muito rápida. Vai ser basicamente instantâneo você fazer a busca. Ele vai direto naquele registro porque está indexado como chave primária pelo ID. Isso é muito útil porque depois, numa aplicação web, é muito comum que você tenha uma rota lá. Barra montadora, barra 32, por exemplo. E essa rota é um ID. Então, ter o ID como Primary Key aqui vai ser bem útil. Nessa situação. O nome, eu vou colocar aqui que ele é NotNull. O que isso quer dizer? Que o nome precisa ser preenchido. Você não pode passar nulo no nome. Você pode até passar uma string em branco, mas você precisa explicitamente passar. Não pode dizer, não, é nulo. Não põe nada aí no nome. Legal? Ah, não preciso pôr NotNull, né? NotNull nesse primeiro aqui. Não, não preciso. Porque ele é a chave primária. Então, automaticamente, ele não pode ser nulo. Eu também posso definir valores padrão. Então, aqui eu vou definir um valor default para Created At. E o valor default pode ser um valor. Então, eu posso vir aqui e colocar assim, por exemplo. Aqui é um Date Time, né? É 2021. Que dia é hoje que eu estou gravando aqui? Dia 26. E aí, cada vez que alguém inserir um registro, se a pessoa não passar valor para o Created At, ele vai ganhar esse valor aqui sozinho. Mas o Created At também pode receber como parâmetro aqui uma função do MySQL. Então, eu vou chamar a função aqui chamada Current Timestamp. Assim. Tem a data e hora atual. Aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de default, eu vou colocar um OnUpdate. OnUpdate Current Timestamp. Legal? Então, a sintaxe é o nome da coluna e o tipo. Depois, os metadados. E os metadados são opcionais. Nome da coluna, tipo metadados. Nome da coluna, tipo metadados. Default Current Timestamp significa que quando alguém inserir uma montadora, ela vai ter um Created At, automático. Assim, a gente colocar, vai ter uma data lá, a data da inserção. Quando alguém alterar uma montadora, ela vai ter um Updated At, automático também. Legal? Então, eu vou executar isso aqui. Assim, claro. Use Carros. Muito bom. O que ele reclamou aqui? Olha só. Você não me disse em que banco de dados você vai criar essa tabela. Então, imagine o banco de dados como uma planilha, um arquivo do Excel, e cada tabela como uma planilha dentro desse arquivo. Aquelas abinhas que tem embaixo, sabe? Para você escolher as planilhas ali. Cada tabela é uma dessas. Então, eu falei, cria aí a planilha Carros. E ele, em que arquivo? Cria a tabela Carros, em que banco de dados? Então, está aí. Criei agora, desculpa, a tabela montadora, tabela Carros não. Criei a tabela montadora. Se eu quiser ver a tabela, eu posso usar o comando describe. Assim. Deixa eu, deixa a maior na tela aqui para você poder ver. Olha aí, describe. Então, describe montadora me dá aqui a lista de campos, o tipo de cada um, se ele pode ser nulo, se ele é chave, qual o valor default e atributos extra. Então, o primeiro campo é ID, ele é inteiro, ele é primary key e ele tem um atributo extra, ele é um autoincremento, saiu. Created that é um date time e o default dele é current timestamp. Updated that é date time também e ele tem um extra, on update current timestamp. Desse jeito. Vou inserir uma montadora só para você ter uma ideia. Search into montadora. Ah, vou deixar isso para depois, vou criar tabelas, tabelas relacionadas. Acho que é mais legal eu fazer isso agora, né? Vou criar uma tabela agora, a tabela de modelo de automóvel. Então, vamos lá. Create table modelo. O modelo de automóvel, ele vai ter um ID, autoincremento e primary key. Ok? Todas as tabelas vão ter isso aqui. Ele também vai ter um created that e um updated that. Assim. Beleza? Agora, o que mais o modelo vai ter? Ele vai ter um nome do modelo, que eu vou chamar de modelo aqui, esse nome do modelo. Posso chamar de nome também, né? Vou pegar aqui, essa coluna igual a essa aqui. Ah, vou chamar de modelo, vai. Então, modelo, por exemplo, montadora vai ser Volkswagen, o modelo vai ser Fusca, Gol. E eu preciso, de alguma maneira, referenciar o modelo à montadora. Como é que eu faço isso num banco relacional? Eu crio um campo montadora, que é um inteiro, desse jeito. Aí eu vou poder inserir um modelo, e em montadora eu vou colocar o ID da montadora lá. Mas eu posso indicar para o banco de dados, quando eu estou fazendo isso, eu posso indicar que esse relacionamento existe. E aí o banco de dados vai fazer a consistência para mim. Vai ser impossível, por exemplo, eu inserir um modelo com um ID de montadora que não existe, e etc. Para fazer isso, a gente usa aqui o comando foreign key. Então, deixa eu botar outra vírgula aqui. Então, aqui eu estou criando as colunas, e eu crio a foreign key como se eu fosse criar uma coluna. Então, eu crio aqui, na verdade, aqui eu estou criando colunas e índices. Tecnicamente é isso. E a foreign key é um tipo de índice. Então, eu estou criando aqui a foreign key montadora, e eu digo o que ela referencia. References montadora ID. Desse jeito. Então, com isso, a tabela modelo vai ter um campo montadora, que é um inteiro, e que se referencia ao campo inteiro ID lá da montadora. Então, tem um vínculo automático entre elas. Bom, esse vínculo serve para eu não conseguir inserir um modelo aqui se não tiver a montadora específica. Eu preciso inserir a montadora lá primeiro, depois eu insiro o modelo. Ele também vai servir para quando eu tentar excluir uma montadora. Então, na hora que eu for excluir uma montadora, eu tenho que dizer para ele aqui o que é para acontecer. OnDelete, e aqui vai um comando. Tem várias opções disponíveis. Por exemplo, OnDeleteRestrict. Se eu colocar desse jeito, quando eu tentar apagar uma montadora, se tiver modelos, ele não vai deixar. Ele vai dar um erro lá e vai falar, apaga os modelos primeiro. Senão, você não pode apagar a montadora. Eu posso colocar OnDeleteCascade. Cascatear, quer dizer, se eu apagar a montadora, ele vai apagar todos os modelos dessa montadora automaticamente. Legal? Cuidado com isso, naturalmente. Mas, por outro lado, apesar de você ter que tomar cuidado, é um negócio muito prático, muito útil. Então, se você tem boas validações do lado da aplicação, lá no seu JS, no seu Python, no seu PHP, OnDeleteCascade pode poupar um bocado de trabalho aqui. Você pode ter um único comando que apaga toda uma estrutura de árvore, de tabela, dentro de tabela e tudo mais. Mas, naturalmente, muito cuidado com isso, porque se você errar, você apaga tudo mesmo de uma vez. Você pode ter OnDeleteSetNull, assim. E aí, se você apagar a montadora, ele vai definir esse campo aqui como nulo, e depois você se vira. Você pode ter um OnDeleteNoAction, que aí ele vai simplesmente apagar... Opa! Tirei o Delete aqui. Aí. OnDeleteNoAction, que aí ele vai simplesmente apagar a montadora, e aqui vai ficar um ID com uma referência quebrada. E também você pode ter um OnDeleteSetDefault. Assim. E aqui você pode ter uma montadora default. Por exemplo, digamos que você tenha uma montadora cadastrada lá, o número dela seja 42, e ela é a montadora default. O nome dela é 100 montadora, ou qualquer coisa assim. Você pode ter um OnDeleteSetDefault. Se você apagar uma montadora qualquer, todos os modelos daquela montadora vão se tornar automaticamente modelos da 42. Para o que a gente vai fazer aqui, eu vou tirar o default e vou deixar OnDelete. Cascade, desse jeito. Quando apagar, cascateia o comando. Apaga todos os filhos. Então, está lá. Criei a tabela modelo. Describe modelo. E está aí. O modelo tem um modelo. É um string. É o nome do modelo. Ele tem uma montadora. Ele tem um created that, um updated that. E ele tem um ID. Autoincremento. Faltou criar, então, agora a última tabela. A tabela de carros. Vou criar uma tabela de carros aqui. Vamos lá. Create table. Carro. E aí, na minha tabela de carros, eu vou ter... Vou copiar lá de cima, que é mais fácil. Um ID. Desse jeito. O carro vai ter uma placa. O carro precisa de placa. E agora sim, olha aí. Placa é char. Vou criar aqui um char de 5. Ah, mas char não é de 7? É, mas eu vou errar. Vou errar de propósito. Depois a gente vai corrigir. É importante você saber como corrige, né? Como modifica a tabela. Então, está aí, ó. Char de 5. Not null. Não é null. Ah, o carro vai ter um ano. E o ano é um ink. Ok? Mas aí, agora, tem um negócio também que você tem que saber, que é o seguinte. Tem mais de um tipo de ink no SQL. Então, se você não souber isso, cara, isso nem é um negócio, assim, que vai fazer muita diferença de performance, viu? Mas, MySQL, Small Ink. Mas faz alguma. Olha só. Esses aqui são os tipos de dados de inteiro do MySQL. Então, o Tiny Ink é um bike. Ou seja, ele vai de menos 128 até 127. Não serve para a gente armazenar o ano. Até serviria. Se você fizer assim, ah, eu vou começar em... Eu vou usar unsigned, né? Que aí dá para usar 255. E eu vou começar em 1900. 1900 mais o número. Mas, cara, é uma economia besta de fazer, né? Você vai ter que ficar somando depois. Quando você der um select, o número que aparece lá não é o número real e tal. Um Small Ink, que vai de menos 32 mil até 32 mil, vai ser mais que o suficiente. Se a humanidade chegar ao ano 32.767, e o meu software, com o meu SQL, ainda estiver sendo usado, alguém vai ter que fazer uma manutenção lá e trocar para a Midwink. Deixa esse problema para o meu tataraneto de daqui 30 mil anos no futuro. Para a gente, agora, está ótimo usar Small Ink. Então, eu não vou usar um campo Ink, tá? Que usa 4 bytes, né? Que vai até esse número aqui, né? De 2 bilhões, aí sei lá quanto é isso. Eu vou pegar um Small Ink, né? Que vai até 32 mil, é mais que suficiente. Legal? É um preciosismo, tá? Não precisa, ok? Se eu usasse Ink aqui... Mas, quando a gente está lidando com um grande volume de dados e tal, 2 bytes de armazenamento a mais ou a menos, vezes sei lá quantos carros vai ter cadastrado aqui, pode fazer alguma diferença no final, tá? O carro vai ter um modelo. O modelo é um Ink. O carro vai ter um created that, um updated that. Desse jeito. E eu vou criar uma foreign key aqui. A foreign key... Vai se chamar modelo. E ela vai referenciar modelo ID. Assim. Aqui está a tabela de carros. Vou executar esse comando. E agora eu tenho uma tabela carros. Describe carros. Ah, eu chamei de carro, né? Describe carro. Tá aí. Beleza? Carro tem ID, tem placa, tem ano, tem modelo. Tem created that, updated that. Beleza? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas fica ligado aí. No próximo vídeo a gente vai fazer inserção de dados. Vai corrigir a tabela carro. E vai criar um script. Um script SQL que faz esse negócio todo. E aí no próximo vídeo eu vou falar para você sobre como lidar com scripts. O que é um dump de banco de dados e etc. Não perca o próximo vídeo. Se você chegou no canal agora, clica lá no negócio de se inscrever. Você sabe como fazer. Se inscrever, ligar a notificação e tal aí. Para você poder assistir o próximo. Valeu. Tchau.